Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vou partilhar aqui uma tardezinha num parque, nós fomos, um parque verde, em Coimbra, para quem não conhece. E como tal, não estava para filmar, mas lembrem-me, vou fazer aqui um videozinho aqui para partilhar com vocês. Uma tarde que estava chuvosa, mas por acaso estava bastante agradável, fomos visitar aqui o urso e entretanto descobrimos que estava a ser a recepção dos caloiros na Universidade de Coimbra. Portanto pessoal, espero que vocês gostem, fiquem aí a ver o vídeo, recomendo imenso quem não conhece que visite este parque, porque é muito giro, inclusive tem ali o urso de relva também, muito giro. E como vocês veem a paisagem é mesmo muito giro, é muito agradável, tem um grande parque verde, tem este urso lindo e maravilhoso. E é isso, espero que vocês gostem. 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 Pela primeira vez, o teu pai quer é por isso. Pela primeira vez, o teu pai quer é por isso. Pessoal, é um parque super agradável, como vocês já viram. Nesta altura da Estação do Outono, há imensas folhas. As crianças adoram, como vocês estão a ver, adoram andar a apanhar as folhas. Tem mesas, vocês podem sentar e fazer um piquenico tranquilamente. Tem a vista para o Rio Mondego, que é muito, muito gira. Tem a ponte que faz a passagem para o outro lado da cidade. E depois tem várias coisinhas perto. Tem vários supermercados perto. Tem a baixa mais perto deste lado onde nós estamos. Tem a estação de comboio também ali muito perto. A estação de autocarro. Também tem o shopping, mas aí já se tem que dirigir de carro. E também tem o Portugal dos Pequeninos, que é muito conhecido aqui em Coimbra. Que possivelmente, em breve, também faremos aqui um vídeo dele. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.